Bom Fim Notícias, informação a todo momento. O Centro Técnico RGS iniciou as aulas dos mais novos cursos técnicos em Senhor do Bom Fim. Hoje a gente está lançando cinco cursos técnicos aqui para o mercado de Senhor do Bom Fim. Cursos como de eletrotécnica, saúde bucal, segurança do trabalho, dentre outros. Uma grande oportunidade que o mercado de Senhor do Bom Fim região recebe por um empreendimento que visualizou essa condição de qualificar os profissionais e dar a condição das empresas adquirirem esse capital intelectual que vai ser formado, fazendo com que o nível de qualificação dos empregos na região melhorem, consequentemente o nível salarial, a qualidade de vida e esse é todo o ciclo de impacto que o processo de desenvolvimento educacional causa numa sociedade. A expectativa com relação a qualquer curso, não só de eletrotécnica, é o ganho de conhecimento que quem participa tem. Todo curso é muito importante, principalmente na área de eletrotécnica, que é uma área que é pouco difundida, o pessoal não se interessa, mas é uma área necessária, é uma área carente de profissionais, não só aqui na região do Senhor do Bom Fim, mas em todo o país. A importância desses cursos é capacitar os profissionais para o mercado de trabalho, cursos que a gente fez pesquisa de mercado e descobriu que existia a necessidade desses profissionais aqui, que a maioria desses profissionais vinham de fora e aí surgiu a necessidade da RGS trabalhar com esse inovando, trazendo técnico e também na área presencial. Então, eu acredito que vai dar muito certo pelo fato de nós termos entre nove ou dez cidades no entorno do Senhor do Bom Fim e que demandam essa mão de obra qualificada e capacitada. Consequentemente, ganha a sociedade, as empresas e o profissional que se qualificar e ficar atento a esse processo de autodesenvolvimento. E aí, o que a gente espera de agora em diante, que se inicia a partir de hoje e que, consequentemente, ao longo dos anos, a RGS possa ampliar a sua capacidade de ofertar qualificação profissional à nossa sociedade. A aula inaugural contou com a presença de vários alunos, o qual foi apresentado os professores e a metodologia de ensino da RGS Empreendimentos Educacionais. A RGS Empreendimentos Educacionais